Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho E ele pela direita Que beleza, hein? Ele não solta a bola de jeito nenhum Lá vem a bomba Que jogada bem preparada, bem feita, bem executada Everton E a chute Tirou do goleiro, mas ela foi na traca O time conseguiu o contra-ataque Recebeu o passe Olha só que grande arranca A batida Pode ser agora, depois do rebote Alves Levantou bem no meio da área Tentou o passe Recebeu a bola sem marcação Agora ele procura o espaço Depois cruza Tentou de cabeça Cabeça E por aqui o juiz põe fim na primeira parte do jogo Esse cenário do aniversário é um show de bola Depois é um show de horrores Começa o segundo tempo Olha Milton Everton Procurou alguém ali na frente Coutinho Vai para o meio da área Abriu o jogo pela esquerda A metida de bola Chutou Que defesa O goleirão salvou os companheiros de defesa Que bobearam no lance E vamos ter duas substituições neste momento Bom, se isso não mexer no time Mais nada mexe, né? Tempo tacado Lá vem o tiro Bateu para o gol E ele perde o gol Depois de roubar a bola do adversário Passe para a frente A posição é boa Recebe Guerreiro A batida Exagerou demais na dose Acabou perdendo mais Mas não foi dessa vez Pedindo a bola ali na frente Coutinho Arthur Está faltando pouco A coisa está Chutou Mais uma vez E ela não entra Está pressionando Está criando boas oportunidades O gol está bem próximo Está maduro Mas você sabe como é que é o futebol, né? Aquela coisa do quem não faz toma Quem não faz leva Tudo aquilo que você já sabe Mas parece que esse time... Recebe... Emendou Lá vai ela pela lateral Acabou Fim de jogo Quem gosta de futebol Vai gostar mesmo De um 0 a 0 Como esse que nós vimos aqui hoje Após esta partida Alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Olha, Milton, pela simpatia Quero agradecer aqui ao meu amigo Mauro Betting Por ter me ajudado a fazer esta transmissão Muito obrigado 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 Obrigado